Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3. Eu não tinha recarregado o meu HP no último episódio, esqueci totalmente. Mas enfim, agora eu vou seguir o Fire Dungeon, no último episódio estava seguindo pelo Ice Ice Baby. Na verdade Ice Dungeon, não estou falando de Queen, muito menos de aquele outro maluco que fez aquele som. O que é isso? O que é isso? Ah, que se foda, eu vou. É, mano, quem não morre não vem deus. Vamos lá. Já para estar com um... vou pesar em tudo, vai zerar meu HP. Vou ficar com um de HP não, porque eu não ia saber. Um golpe de cada um. Se defender dois, defende aí. Defendeu não. Contei com o Puno Ovo da Galinha. Mas enfim, para quem está meio perdido, nesse episódio eu vou estar seguindo aqui o caminho para entrar na câmera. Para sair do mundo real, porque tanto o mundo real quanto o Digimon está em grande período. Os militares fascistas do AOA querem acabar com a porra toda, destruir o mundo, mostrar que... Que eles querem fazer alguma coisa ruim. E é isso aí, então a gente vai deixar de fazer coisa ruim não. Então eu preciso voltar para o mundo real. Vou fazer isso aqui ó. Tem um itemzinho. Tem um itemzinho. E já... A aba fugir não. Vai fugir nada. Vamos lá. Flare Rizamon. O que foi isso, gente? Então vou seguindo aqui, mesmo que... Provavelmente meu HP em mapa zero daqui a um tempo. Mas espero que não. Às vezes o mundo nos dá limontes para fazer limonadas. Às vezes o mundo nos dá limontes para escolher os olhos. É... Mas porra, o plano desses malucos aí, usar o AOA, é muito louco. Eles criaram um Digimon, um Digimundo que ele é capaz de se fundir com matéria. Aí eles conseguiram extrair esse Digimon para o mundo real. Para se fundir com uma... É... Com uma máquina gigantesca de guerra. E fazer um Digimon do mundo real de guerra muito abissal. É o plano deles. Aí eu tenho que impedir que ele aconteça. Só que no caso antes eu precisava das 4 Insignias para poder passar aqui. E eu consegui, né? Glória a Deus. Caraca, não morreu. Pô, tem Lune Monge que mudou com a cor agora. Virou Power Rangers. Perdendo. Agora que ele tinha Learn reply. Já, já esse mauro? Eu vou... Ele, pô, faz ended 중에, parece.... Usando a mesma roupa do líder da outra cidade... Um mega rio nele e um small rio nele, um small rio nele, um small rio, somebody save me! Espera um segundo, você veio em um grande momento, eu estava entediado. Entediado? Eu não tenho tempo. Você não está entediado? Não me faça rir, os domadores ultimamente são tão fracos. Mas você parece bom? Venha, lutaremos. Eu lhe mostrarei o poder do meu Digimon. Não entendo, eu fiquei uns dez episódios seguidos sem ter nada dublado. Aí do meio do lado começou a aparecer uma coisa dublada. Acontece, a vida é isso aí. Entendi, foi nada. Mas pô, agora... É a grande chance aí de eu conseguir um... Conseguir ficar Blasted, aí eu vou virar o... Não lembro o nome dele não. Mas é aquele lá do escudão que ele é bravo. Tem a lança, o seu Jorge. Seu Jorge, irmão. Não o seu Jorge, o seu Jorge. O seu Jorge. É, salve o Jorge. Mas se tivesse o... O Indigimon, seu Jorge, ia ser muito amigo. Põe, muerto. Pô, isso aí é humano pra caralha. É o MCG... Sei lá, mano. É por se fosse um motoqueiro fantasma de um pico do paparote. Só que tipo, dois mil... Dois mil e sardes, cara. Não vou ficar Blasted nunca não, né. É bom que eu recupero mais HP. Uma coisa que eu fico muito triste com o Blasted é que não... Ah, provavelmente eu não vou ficar, na verdade. E existe a chance também de eu botar o... O Grimond pra trás. Só pra poder usar esse Blasted mais na frente em algum outro cara. Opa. Pô, morte bonita dele. Blue Meramon. Eu sempre achei isso muito escroto. Que tipo, o Meramon, ele é Champion. E o Blue Meramon, ele é Ultimate. Só muda a torre. Mas também é o poder, né. Enfim... Em essência, só muda... Vamos lá, Talmon. Ind Efestional. Tá labura de lavis passado! Foi um board de rem camping, então Ele é fortinho, ó... É, de porrada não tanto. Vamos ver como é que o eletro bolt se sai contra ele, que ele é meu golpe elétrico leve de 3ª grade, hum, uma merda. Um de rameiro no chinelo. Porra, ele sempre defende um, filho de eletro. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Caraca! Duro na queda, hein, filhão? Agora vai. Boa garotela. Eu dei uma cagada que eu fui muito direto nele, sabe? Aí não fiquei enrolado do anjo que nem no de gelo. Eu perdi, eu perdi tempo. Eu preciso escapar. Lutaremos um dia novamente. O próximo calabouço é escuro, tenha cuidado. Não, não. Você não manda em mim. É, vou trocar. Não, não, não. Tá, ele vai avançar na frente, mas tá ganhando a técnica sua e real ainda. Tem um real anime. Agora, Dark Dungeon. Ih, que boceta. Tudo ficou escuro do nether. Tá complicado esse cara, hein? Será que choque funciona bem nele? Por que eles defendem tanto? Mais magia, magia, sabe? Ah, vou tipo um Rally então mesmo. Tem que saber. Caso não tenha o Spirit, então nem daria dano direito mesmo. Só se for tipo, muito critical. Morreu? Morreu? Morreu. Ah, então ele é tranquilo. Agora posso carregar a técnica Ice Shower e o Kunamon. Kunamon? Kunamon. Pera aí, deixa eu voltar. Vou decorar. Tá, tem um pontinho vermelho aqui. Ali provavelmente eu vou pra... Opa. Tá. Então vou pra cá. Vou pra cá. Opa. Não é por aqui não. Volta reto. Aham. Foi bem mais tranquilo do que eu achei que seria. Ainda consegui achar cinquenta... Não. Cinco mil reais. É. Vou só usar o Super Charmininho. Só pra não gastar... O MP do Patamon. Patapetamon. Com a Punk Rock. Ó. Vejo que você é corajoso. Este é o Calabouso Escuro. O mais forte do servidor de açúcar. Eu sou o chefe mais forte. Cavaleiro das sombras. Eu sou o domador medico. Com licença, vocês estão em meu caminho. Ah. Ei garoto. Não posso deixar você ir. Se quiser continuar, me vença. Não que você possa. Ah. Ih vai. Então né. Vamos lá. Pô. Maneiro. Maneiro o bicho dele. Skull Satan Moon. Ah. Mas não é tão forte assim não. Tava esperando mais. He-Man. Seu filho da p***. Ele lembra um pouco. É tipo uma mistura do... É como se o esqueleto do He-Man fosse... Feito pelo... Pessoal do... Adult Swing. Tava pensando mais em... Ugly American. Mas... Ugly American não é feito pelo Adult Swing? Não sei. Não lembro. Mas é maneiro. Dave Dramon. Maneiro. Maneiro ele. Gop feio. Eita. Ele não... Algum de Gop não pegam muito bem em mim não. Marquemento. É cara. Eu sou de Light. Eu sou da... Da luz. Da felicidade. Da alegria. Eu sou da... Da moça família. Eu sou da gestão ambiental. Da cultura indígena. Do... Liberdade do direito de expressão. É. Mas morri. Eu vou então botar o Magna Angemon. Mais de uma onda mesmo. Porque eu sei que ele vai morrer muito rápido. Mas... Exige a possibilidade. Desse aí. Gate of Destiny. Serrar com a vida dele. Mas... Também existe a possibilidade de ele só defender. E não apontar esse nome. Ah. Opa. Posso atacar duas vezes. Então... Se ele não defender ele morre. Defendeu. Então sou eu que vou. Ele não deve ter defesa... Ah não. Tem bastante defesa da... Ué. Ele ataca duas vezes agora. Nunca entendi muito bem. Nossa. A vontade de errar onde do... 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 Agora... Morreu. Del... Diabo. Bicho feio. da desgraça. Tá, vamo lá. One hit KO, one hit... não, deixei. Tava realmente botando o efeito daquele one hit KO bonito. Ah, tá bom. Eu tava pensando, ah, achei que não ia morrer, mas pelo menos acredito que o Gilmon, ele vai tá... ele vai poder atacar dois turnos seguidos, então vou tentar usar o Atomic Blast. Porra! Tá bom, né? Eu fazia ideia que ia pegar tão bem, mas ótimo, não vou reclamar demais. Dark Dungeon, finalizado. Você tem alguns movimentos que eu nunca vi. Agora vá, você será um grande domador. Sim, obrigado. Então, é isso aí, vou finalizar esse episódio por aqui no próximo episódio. Eu acho que assim que eu passar por essa porta, eu vou tá chegando nos lugares que eu pego o teletransporte pra chegar na câmara lá e fazer umas doidas lá. Então, vou finalizar esse episódio por aqui, né? E é isso aí. Até o próximo episódio. É nóis!